Também queria saber como é que está a sua relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é uma outra questão que se coloca aí, que houve divergências por conta de emendas que estavam no Ministério. Explica para a gente como é que está a relação, porque o Lira também, a gente sabe, é um homem muito poderoso aí na República, nessa pauta toda. Muito boa, já conversamos muito, nos entendemos, falamos das questões das emendas, de como seriam os procedimentos no Ministério da Agricultura, fazendo com total transparência, não só ao presidente Lira, ao presidente Pacheco, à imprensa. Tivemos duas ou três vezes pessoalmente conversando, falamos muito de agropecuária, falamos muito da modernização da agropecuária. Ele que é pecuarista, fez um grande leilão lá em Alagoas nos últimos dias, falei do nosso programa de conversão de pastagens, das oportunidades, então é uma relação muito boa de diálogo, como deve ser. Olha, ministro, como é que o senhor acha que deve funcionar o orçamento federal? A gente tinha, durante o governo Bolsonaro, criou-se uma distorção, que chamava-se de orçamento secreto. O fato é que o Congresso Nacional, ele se apoderou de um pedaço do orçamento. O Supremo disse, não, isso é inconstitucional, um pedaço veio para os ministérios, mas no pressuposto de que os parlamentares continuariam destinando aquela verba segundo a vontade de cada um. O senhor e outros ministros mandaram parte dessa verba para os seus respectivos estados. Tem que ser assim? O orçamento tem que ser retalhado dessa maneira, de forma que o parlamentar mande para o seu reduto eleitoral, por vezes num envio dissociado do projeto, do programa, da política de governo. O ministro pode pegar um pedaço do orçamento, mandar para o seu reduto eleitoral, como o senhor fez, como o ministro das cidades fez, como outros fizeram. É assim que tem que funcionar o orçamento? Olha, eu acho importante a participação no Congresso. Eu sou parlamentar, eu distribuí todas as vezes que... E quando o próprio Supremo pediu transparência, como foi a distribuição do RP9 no governo passado, eu fiz com total tranquilidade e dando, e prestando conta aos meus eleitores do Mato Grossense, e acho que quanto mais conseguisse levar, porque o parlamentar tem a possibilidade de viver o pé no campo, na roça, na cidade, na localidade onde as pessoas moram. É para isso que ele veio para cá. Ele veio representando um setor da sociedade. Mas também entendo que é importante ter as diretrizes governamentais, o executivo que tem o principal papel das políticas públicas. Quando você se refere a, por exemplo, eu e alguns outros ministros, e quero falar especificamente, levei uma parte dos recursos do programa governamental de recuperação de vicinais, foi feito de forma técnica. Um estudo apresentado pela CNA mostrou a importância de melhorias nas vicinais brasileiras, num país de dimensões continentais, com uma agropecuária tão forte, com adversidades climáticas. Todo um cruzamento de informações foi nos fornecido pela CNA, de onde tem as maiores produções, as maiores distâncias, e os maiores interimpérios climáticos, muita chuva, que deterioram estradas vicinais. Tudo calhou em Mato Grosso lá? Mato Grosso, por si só, mas o centro-oeste brasileiro contempla essas características. São distâncias muito longas. Mas, por exemplo, nós destinamos quase já 490 milhões de reais em convênios em 2023. 94% daquilo que será destinado em convênios, 94% já foram conveniados. A parte das vicinais, é óbvio que vai mais dinheiro para estradas do centro-oeste, onde tem grande produção, grande chuva e grandes distâncias. Mas todas as unidades da federação receberam os convênios. Um município paranaense, para chegar no outro município através de uma vicinal, é 10, 15, 20 quilômetros. Mato Grosso, muitas vezes, são 300, 400 quilômetros. Então, fizemos de forma técnica, mas várias performances. Por exemplo, fiquei muito feliz quando recebi o senador Weverton do Maranhão, já com três prefeitos, na segunda medição, levando condições de trafegabilidade, substituindo ponte de madeira, adequações vicinais, não só para o campo, mas as pessoas que moram no campo também veem o transporte escolar, veem a coleta de insumos, a segurança pública. Tudo isso, nas vicinais, ligando as pavimentadas às não pavimentadas. Então, há um conjunto de ações indicadas pelos parlamentares, mas de política pública estruturada pelo governo, que vem contemplar os recursos do orçamento.